Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje deu na telha do Careca mostrar pra vocês o episódio 14 É... Expedição, nós vai e nós volta! Nós estamos aqui no litoral já, no litoral de São Paulo Nós estamos aqui no litoral de São Paulo, o Gabriel tá falando alguma coisa aí atrás É pra mim mostrar aqui no vídeo Ah, vou mostrar pra você, peraí, nós estamos aqui em São Paulo, o Gabriel tá falando, o Gabriel que tá filmando pra mim E aí tá legal pra caramba, mas a expedição continua, nós estamos dando bastante dica pra vocês Pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar, quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem, vocês sabem, eu respondo todo mundo, não deixe ninguém no vá Beleza? Então é isso, chega de blá blá blá, solta lá a vinheta Fala Gabriel, ó o Gabriel tá filmando eu aí, ó, ele queria aparecer e não deu na tela do Careca Você falou que pra dar o like e outras traças duas vezes É, no começo e no final, é normal No começo e no final, porque na verdade isso aqui é uma edição Vai no começo e vai no final Pode soltar a vinheta? Pode! Então fala aí Solta a vinheta Solta a vinheta! Olá meus amigos purpurianos, e vamos na night! Eu e dona Mara, ela tá toda bonitona, ó, ó, dá um look ó, ó, duas horas você arrumando, põe roupa, tira roupa Foi, foi, teve uma roupa lá que você pediu pra tirar, você falou que tava marcando suas drobas E olha nós aqui, ó, porto de galinhas Vamos jantar Dona Mara falou que vai pagar a janta pra mim, eu vou mandar bala hoje, vou comer até dizer chega Claro, né, claro, Crobs Dá uma olhada aí Ah, isso aqui, sabe o que que lembrou? Olambra Olambra, tem vídeo de Olambra? Não lembro se tem vídeo de Olambra Pra botar no card, acho que ainda não tem vídeo de Olambra ainda pra fazer card Mas uma hora vai ter vídeo de Olambra Assim como também uma hora vai ter vídeo de Porto de Galinhas Olha, gente, já viu o Mickey e a Minnie namorando ali na frente? Eles tão batendo um papo, eles tão se divertindo Olha uma galinha aqui Até que enfim uma galinha Olha só que galinha bonita, olha só Veja só que galinha bonita Olha que duas galinhas estranhas Duas galinhas estranhas Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Vem que irmão, já tem sorte de galinha, velho Vocês são galinha? Olha que a cara é de igual galinha mesmo, olha lá Olha lá, olha lá, vai ver lá, tem que botar uma grana aqui, ó É pra ajudar eles aí, ó A gente quer voltar pra Disney A gente quer voltar pra Disney Ah, vocês querem voltar pra Disney Ah, aqui no Brasil faz muito calor Tá calor aqui, né? Quer voltar pra Disney Oh, mas você já foi mergulhar nas piscinas natural? Oh, já, hein? Se você for, você nunca mais vai querer voltar pra Disney Lá não tem, velho Não tem, é verdade, né? Pensa nessa possibilidade Eu tô sem dinheiro Depois eu volto Na volta, na volta eu ponho dinheiro Aham, sim Aprendi com minha mãe Falou Esses meninos inventam cada uma, viu? Bom, vamos seguindo aqui na avenida principal aqui Tem a galera que faz um artesanato bacana E bora que bora Olha aí, dona Mata Olhando as galinhas Vai vendo, vai vendo Dá uma olhada Ih, rapaz Se apaixonou pelas galinhas Deixa eu mostrar as galinhas pra vocês Olha as galinhas aí, ó Olha essa galinha no pescocinho tonto Que bonitinha Quanto, quanto, quanto? Quanto, quanto, quanto? Ah, tem adesivo Vamos levar adesivo? Ah, adesivo, ó Olha lá, adesivo Olha que legal Será que tem aquelas camisetas com dizeres pro Bruno? Vamos procurar Bora que bora Ah, ô dona Mata Conta pra galera aí A gente tava andando hoje O que que aconteceu? Na praia? Você foi reconhecido Ah, vai, é mesmo? Ih, eu só escutei o... Olha o careca Aí o cara falou Ah, acompanho você Fiquei felizão, velho Então já sabe Se você não tá inscrito no canal Se inscreve no canal aí Dá uma moral pro careca, hein Tem muita gente assistindo o vídeo Mas não tá se inscrevendo Dá aquela moral Olha as gal... Olha Deu na telha do careca Deu na telha do careca Deu na telha do careca Aqui os meninos... Olha os meninos trabalhando aí, ó Olha, ó Da hora, hein Da hora Deu na telha do careca E os dreads vão fazer? Depois vão fazer os dreads Tererê Tererê Fazer tudo que tem direito Ah, e se eu falar pra você, cara Eu não consigo nem usar chapéu Você acredita? Acredito, careca é foda Não consigo usar funé Não consigo usar nada Ela fala Você não vai usar Vai queimar a careca Ela fala Deixa queimar Tá bom demais Falou, meninos Boa venda aí pra vocês aí Falou, irmão Fui de bom Falou E aí, dona Mara Viu mais galinha aí? Aqui, ó Ah, vamos ver se tem aqui Aquela Vamos Olha Olha aí, a camiseta de Pernambuco Que bonita Oi, boa noite Você tem aqueles dizeres Nas camisetas? É Eu queria Ter nascido Rico Porque bonito já sou Não, nem sempre Não acho Ô, Bruno Não, não acho Esses dizeres Não Olha que bonitinha Dona Mara já tá toda encantada É hoje que meu dinheiro Vai ficar tudo aqui Em Porto de Galinha Bora Vamos ver Vamos ver mais pra frente Vamos ver mais pra frente Vamos ver mais pra frente Olha nós aí Tá cheirando gostoso aqui na rua Tá cheirando comida boa É isso Porto de galinhas à noite Daqui a pouco a gente vai comer Eu gosto das cores Então é muita cor Eu gosto das cores É tudo muito colorido Então é isso Eu tô morrendo de sono já Cordei 3h20 da manhã hoje Vocês viram que a gente tava em Onde nós estávamos? Praia de Guadalupe Nós estávamos em Praia de Guadalupe Acompanha nós aí se vocês não viram Dá uma olhada no card aí Eu vou deixar pra vocês aí Nossa viagem lá em Alagoas Alguém me fez Eu desacredito que existe E no meu coração Bisu, bisu E é por isso que eu tô lá Fala galera Eu não lembro se eu já mostrei ou não mostrei Mas é o seguinte Estamos ficando aqui na Praça 8 Essa aqui é a Praça 8 Aqui em Porto de Galinha São várias praias Deixa eu dar uma limpada na Caolha Pronto Não sei se o negócio está embaçado Vocês viram aqui, está tendo obra A Praça 8 aqui tem duas obras Aqui os caras estão construindo uns prédios O que acontece? Tem outra obra aqui A praia está nessa direção aqui É pertinho, dá pra ir caminhando de boa Pra cá está o centrinho Vocês viram aí as imagens ontem à noite O que acontece aqui? Aqui não tem nada, né cara? Aqui não tem água, aqui não tem energia Aqui não tem wi-fi Aqui não tem nada Aqui tem a praça Se você quiser brincar no brinquedinho Tem a praça aqui pra você brincar Mas... Vocês viram que ela é bem aberta Olha lá E aí a gente carregou tranquilas as baterias pelas placas solares Acontece que pra lá tem um ponto que é diferente com a praia Mas aquela boa e velha história A galera se apropria do lugar Tem uma mulher lá chamada Cristiane, Cristina, não lembro Nós chegamos ontem e a gente viu que tinha uma Kombi Home e uma outra Kombi lá Aí eu cheguei pra conversar Ela falou que não podia, que a polícia não queria Que também ela uma vez forneceu energia E aí, caso de um todo mundo paga Deu mil reais de conta de luz Ela falou, não precisa de energia É, mas não pode porque o guarda vai vir aqui Se o senhor ficar aqui o senhor vai me atrapalhar também O senhor vai me complicar a vida O senhor vai estragar meu estabelecimento Não sei o que lá Falei, não, tá bom, tá bom Peguei Não quis discutir Porque se fosse discutir Ia falar, ó, o negócio é o seguinte Que é a área da Marinha Aqui é a área de concessão Eu saio se vir alguém aqui da Marinha Falar alguma coisa, brigar Se tiver alguma lei municipal Alguma coisa, eu saio Mas não tava afim Porque depois eu ia querer sair Pra dar uma volta E eu não ia ficar sossegado Eu me conheço Então, viemos pra cá Vamos ficar só um dia mesmo Porto de Galinhas é bem legal Mas é uma área É uma área Pra quem curte Muvuca Bastante gente Eu não curto O mar é lindo Não sei se eu já mostrei Se eu vou mostrar aí pra vocês O mergulho que a gente deu A água é transparente As piscinas naturais Você vai nadando de boa Pra quem sabe mergulhar Pra quem não tem medo de água Vai nadando de boa Até os corais lá Folha mais linda do mundo A gente vai tocar agora aí E a gente vai mostrando pra vocês aí Mais um pouco a expedição Nós vai, nós volta Pernambuco Tá bonito Pernambuco, hein? Pô, mas Alagoas também Ih, tô vendo que esse Brasil inteiro, né? Beleza? Então se você não viu ainda Eu vou deixar um vídeo pra vocês No kart aí, ó Da nossa expedição Lá de Alagoas Fala galera Chegamos em Recife, hein? Vai vendo Tem até trânsito É Bora Bora pro próximo ponto de apoio Olha aqui, ó Tamo na Airplane aqui, ó Google Maps pelo Airplane Bora que bora Olha os aviões Só subindo aí, ó É o segundo que eu vejo já Um atrás do outro, hein? Pô, vocês viram aí, galera? Bacana pra caramba A expedição nós vai e nós volta A todo vapor Sempre dando dicas Mostrando pra vocês lugares legais Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça, não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando vocês compartilham Vocês ajudam a gente pra caramba E se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vá Beleza? Então é isso Beijo nos corações Fique com Deus Até a próxima Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho